Não vejo ele, velho. Vai levantar o outro de um peito. Ó, vem que vai atrasar nós, ó, o gás. Um minuto pra nós matar eles ou não. Aí levantou o outro, velho. Não contou o caminho. Ainda mais grossa ou a mais fina? Boa. Caiu. Já era. Morreu. Contou morte pra mim aqui. Não, contou morte já. Não. Dei não. Acabou. Já era. Você matou esse aí, já contou aquilo pra mim aqui. Ai, longe. É do outro lugar. É só a frente, professor. Caralho. Não, mas esse aqui é da squad não, hein? É. 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 É.